Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vai atualizar o servidor, tá? Eu coloquei aqui no tradutor, que saiu a notícia agora, e significa o seguinte O servidor recebe uma atualização, como no momento atual, desta semana Mostra a nova versão para download E aí mostra o peso, como vocês podem ver, né? 1GB 982MB, quase 2GB Tá aí o peso para vocês verem, que é a nova versão 0.0.15.0 Então é o seguinte, gente Essa atualização do servidor vai ajudar bastante, porque vai melhorar um pouco Eu acho que eles vão atualizar, porque tem muita gente reclamando Porque a gente tá perdendo muita partida por causa do servidor, gente O jogo sai sozinho, às vezes você vai trocar tiro, e aí você morre primeiro, porque tem uns bugs Então assim, vai ajudar bastante essa atualização Quando eles falam dessa semana, é a semana que vai começar Então provavelmente pode atualizar segunda, terça, quarta Enfim, já é uma boa notícia, né? Agora tem outra coisa, que é o seguinte Tá um boato muito forte Que vai chegar um servidor para a América Latina Isso não foi oficial, tá gente? Então eles não falaram que vai fazer oficialmente isso Servidor para a América Latina, o global Porém, quase a gringa toda tá falando que eles vão Então assim, eles devem ter a fonte De quem trabalha lá dentro Para falar isso Então no mínimo, eles devem ter fonte de quem trabalha lá e fala Olha, vai, né? Tem um servidor novo aí e tal Senão eles não iam vazar todo mundo isso Então eu acredito que sim Que vá ter um servidor Para a América Latina Então a gente tá encruzo nessa E vai ser a melhor coisa Porque esses bugs de sair do Battle Royale Travar 90% é servidor, gente Então assim Pode limpar o cachê Desinstalar, instalar Pode melhorar Mas não vai resolver O que resolve realmente É isso aí, ó Atualização E, acima de tudo Um servidor para a América Latina Porque aí não vai sobrecarregar tanto E aí a gente vai conseguir ter uma jogatina bacana Outra coisa Uma coisa que eu fiz no meu celular E melhorou bastante Essa questão de sair do jogo Do Battle Royale Vocês fazem o teste aí, tá? Mas isso ajuda um pouco Lá na configuração Na parte de gráfico Tem várias opções embaixo, né? Tem a opção do gráfico Se você vai deixar no alto No médio No ultra Abaixo do gráfico do jogo Tem várias opções Tipo Boneco de pano Efeito Bloom Né? Sombra Desativa tudo Gente Tá? É Fundo de profundidade Aliás, campo de profundidade Desativa tudo isso Deixa só o gráfico normal E desativa Todas essas opções Que melhora um pouco, tá? Então É isso, tá gente? Então Vai ter atualização aí Semana que vem do servidor Vai melhorar pra gente Vai ter um servidor Na América Latina Pelo que eu tô vendo Tá a gringa inteira falando Então pode ser que ving Vamos torcer E Faz esse esquema aí, gente Pra vocês aí Do que eu falei agora Do gráfico Diminuir todas as opções lá Que também dá uma melhorada E Queria trazer essa notícia aí Pra vocês Que é uma notícia bacana Pra todo mundo Que tá travando O jogo aí, né gente? Então Ótimo final de semana Pra todo mundo Bom domingão aí Fiquem com Deus E É isso, gente Tomara que eles realmente Essa atualização aí Melhore pra gente E acima de tudo Que tragam um servidor Porque eu acho que o que realmente Vai resolver O BO que a gente tá É um servidor na América Latina Todo mundo do global Em um servidor Não tem como, gente Então tem que ter um servidor Pra América Latina, sim A gente é um público Muito grande Imagina quantos países Que fazem parte da América Latina Então tem que ter sim Um servidor Aí pra gente Aí A nossa galera aí Pra gente conseguir jogar de boa Sem ficar travando Então espero que vocês tenham gostado Da novidade, tá gente? Eu Faço questão de trazer aí Quando Tem uma novidade boa Que nem essa aí De atualizar, né? Tomara que melhore Então Ótimo domingão Pra todo mundo Fiquem com Deus E que venha um servidor logo Pra gente, né? Porque o boato de vim Tá enorme, gente Fiquem com Deus É nóis, galera Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau